Olá, joinha, e aí, firme e forte? Então, vamos lá. Bom, na nossa aula hoje de pós-médio de Química da segunda série, a gente vai estar aí fazendo um feedback aí a respeito, tá? De um conteúdo aí que a gente já inicia desde a série anterior, das primeiras séries, tá? E a gente, né, vocês veem aí que não tem mais como fugir, falar sobre reações químicas, tá? Então, assim, existem algumas informações que às vezes é preciso aí a gente estar fazendo retomada, porque quando chega na resolução de um exercício mais complexo, de uma questão mais complexa, você precisa, né, de algumas teorias, de alguns fundamentos básicos aí. E aí, a gente tem a oportunidade agora, nesse momento, de nós estarmos fazendo essa retomada. Bom, e no final, né, da nossa videoaula, você vai lá nas suas atividades, que você tem algumas questões para serem respondidas, beleza? Então, quando essa mistura, ela resulta em uma reação química, essa reação química, ela pode ser representada graficamente, como? As substâncias iniciais, tá? As substâncias iniciais, nós chamamos de reagentes. E quando ocorre essa mudança por algum fator, que às vezes existem reações, que ou elas são submetidas a aquecimento, ou por corrente elétrica, tá? As condições que fazem com que aquela reação aconteça, tá? Nós vamos ter, então, a formação de novas substâncias, que nós identificamos, então, como produtos. Então, em uma equação química, eu separo as substâncias iniciais, vamos chamar assim, os nossos ingredientes, tá? De reagentes. Aí, por condições de temperatura, calor, se aquela mistura vai ter que ser aquecida para que a reação aconteça, se ela vai ter que passar por uma corrente, sofrer um processo de eletrólise. Para ocorrer essa reação, então, eu vou ter aí, no final, formar uma nova substância, da qual nós identificamos aqui como produtos. é lembrando que essas substâncias formadas, tá? No meu estado final, tá? Elas têm características, elas têm propriedades químicas, físicas, diferentes da minha inicial, ok? Bom, há equações químicas que vocês vão observar, que não é o caso aqui do nosso modelo proposto, mas que existem duas setas, tá? Indica aí que são reações reversíveis, ou seja, no estado final, passa a ser o estado inicial, e aí ela pode voltar à sua origem, ao seu estado original. É possível acontecer essas reações. Quando só tem uma seta, indica, então, que é uma reação irreversível, que dos meus reagentes, eu formo simplesmente o meu estado final. Lembrando, gente, bem aqui, trazendo a nossa memória aí, a respeito da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não vai ter aqui, por exemplo, bem na prática, nós vermos, a presença de um elemento químico aqui, que não estava presente aqui no meu estado inicial. que não fazia parte aqui das substâncias que estavam aqui inicialmente, tá? Tudo, o que que fala? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, em uma equação química, a gente vê isso visivelmente, que as substâncias formadas, elas adquiriram apenas um novo rearranjo dos seus átomos, formando novas substâncias, beleza? Bom, o que é bom lembrar, é que as reações químicas, nós não fazemos só em um laboratório, em uma indústria, né? Pelo meio de um processo químico, aonde esse processo químico, ele passa por diversas operações, tá? Bom, uma reação química, a gente pode estar, isso pode estar ocorrendo o tempo todo, a começar por nós, né? O quanto que vocês escutam lá nas aulas de biologia, a respeito, né, da questão da forma, da... como que fala? Da questão da oxigenação, do metabolismo, do processo digestivo, tá? Então, são reações metabólicas, né, biológicas, que estão aí, ó, todo o tempo aí, processando no nosso organismo, ok? Bom, e fora disso, na nossa casa, tá? Então, na nossa casa, na nossa cozinha, olha que maravilha, olha que delícia, a gente pode estar promovendo uma reação química, principalmente ali na cozinha, né? Então, olha, o que que você... Olha que interessante, às vezes tem gente que ainda não consegue entender o que que é uma reação química, mas, a partir do momento que eu tenho esses ingredientes, certo? Que são os meus reagentes, tá? Aqui ele tá me dando a proporção estequiométrica, lembra? Lá na lei de Lavoisier, na lei de Proust, a quantidade das massas que estão envolvidas pra que a reação aconteça. Então, olha, qual que é o meu produto final? Olha que delícia, meu produto final, é isso aí, um bolo. E aí, desse bolo, pra formar esse bolo, que é o meu produto final, quais são os meus reagentes? ó, um copo de leite, dois de, né? Acho que aqui deve ser açúcar, três de farinha de trigo, três ovos, uma colher de margarina. e tem que estar nessas proporções, porque se não estiverem nas proporções definidas, eu não vou ter aqui essa delícia. Ah, mas eu quero fazer duas delícias dessa. Então, nós vamos usar duas vezes. Então, meu número dois aqui é a minha constante. Eu vou pegar um ingrediente e vou multiplicar por dois? Não. Todos os meus reagentes envolvidos, todas as massas envolvidas nessa mistura vão ter que estar multiplicado por dois. Quero triplicar a receita, assim como eu quero fazer a metade da receita. É só um ingrediente? É só um reagente? Não. Tá? Aí, ele mostrando aqui, o que mais você tem lá na sua cozinha? Você tá achando que você não tem um laboratório? Além dos reagentes, você ainda tem os utensílios. Tem lá na química, a gente fala, né? No nosso laboratório, as vidrarias, equipamentos. Opa, olha aqui o que você vai precisar, ó. Olha quais são os seus utensílios, seus equipamentos que você tem na sua cozinha. E no final, claro, tem que ter alguém pra provar aí se pode passar aí debaixo da mesa. Ok? Bom, como que visualmente, tá? São alguns exemplos aqui que são indícios de que uma reação química está ocorrendo. Tá? Porque nós vimos que existem dois tipos de fenômenos. Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os físicos estão relacionados com apenas mudanças de estado físico. Não altera a composição química da matéria. O fato de ela estar em um estado líquido, depois, com um estado gasoso, eu não mudei a composição química da substância. Tá? Mas, em um fenômeno químico, ocorrem essas transformações. E, visivelmente, como que eu posso detectar que naquela mistura está ocorrendo uma reação química? Então, por exemplo, um indicativo, mudança de cor. Né? Então, esse aqui é um prego enferrujado. Aqui na química, tá? Dentro do conceito de químico, é uma oxidação que está ocorrendo. Um processo de oxidação que está ocorrendo no material ferroso. Formação de chama, de calor, né? Formação de chama. Tá? Por exemplo, em uma reação de combustão, né? Onde que eu preciso de, além de ter um material combustível, eu preciso do meu comburente, que é o oxigênio. E nessa reação, quais são os produtos dessa reação? Ó, então ele diz que quando é uma reação completa, de combustão, completa, é a formação do CO2 e de água. Ok? Variação de temperatura. Então, por exemplo, você já fez o teste lá? Já fez sabão? Tá? Existem, por exemplo, quando você colocou a soda, que é o hidróxido de sódio, a soda, que é o hidróxido de sódio, na presença lá, naquela mistura, você vê que você não precisa nem do fogo. ali, a própria mistura, a própria mistura, vai resultar em um aquecimento, tá? Resultando no que nós chamamos aqui na química de reação exotérmica, muito estudado na parte de termoquímica. Certo? Liberação de cheiro, formação de um sólido, liberação de um gás, como, por exemplo, um comprimido, um antiácido, na presença de água. Ele não ferve, só que o nome agora não é ferve, é efervescência. Essa efervescência indica ali que está sendo liberado uma substância gasosa. Então, qual que é a substância gasosa em questão aqui? É o CO2? É o gás hidrogênio? Tá? Ah, o crescimento de um pão. Você está fazendo uma massa, aí você coloca fermento. Oxe! Aquela reação química ali vai fazer o quê? Com que a massa cresça. Ah, desprendimento de qual substância gasosa? Ah, é o CO2? Ah, beleza! Como que eu sei? Já pegou uma massa de um pão? Uma massa, quando ela está crescendo e já cortou ela? Ela não está cheia de furinhos? Então, ali eu estou cheio de ar, pela presença do ar, do CO2 ali presente. Então, isso, gente, são alguns indicativos que nós temos para que você possa identificar se dentro daquela mistura no final vai resultar em uma reação química. Então, quando, lá no slide, lá anterior, a gente mostrou aquilo ali a nível macroscópico, que é perceptível, né, de você ver ali a identificação, né, que daquela mistura resultou em uma reação química. Agora, a nível microscópico. Trouxe aqui já uma informação que vocês vão ver isso com mais nitidez, né, com bem mais clareza na questão aí das da cinética química, tá? Então, assim, ou a nível microscópio. Bom, se ocorreu uma reação química, o que que está ocorrendo, então, com aqueles átomos ali, presentes ali, né, os átomos envolvidos ali nas substâncias, presentes ali nas substâncias, como é que eles interagem ali para formar uma nova substância, sabe? Meio assim, uma ideia, né, uma ideia, assim, curiosa. né, porque, tipo, na química, o bom é isso, você tem o visual, mas é onde você utiliza de teorias, tá, para você saber a nível microscópico, o que que aquilo ali, como que aquilo ali funciona, tá, para eu ter aquela imagem, ter a formação, tá, daquele material, daquela matéria, né, como que ocorre, né, já. então, o que que a gente não pode esquecer? De que toda matéria é constituída por átomos, tá, então, para que uma reação aconteça, é necessário que há quatro condições fundamentais. Uma, que os reagentes devem entrar em contato. Eles precisam entrar em contato para que suas partículas possam coletir, rompendo as ligações dos reagentes e formando as ligações dos produtos. Então, vamos pensar aqui na primeira situação. Olha, orientações de colisão. Essas aqui, de esferas vermelhas, eu tenho duas esferas vermelhas, duas esferas verdes, nada mais é do que são substâncias. Então, aqui, me foi, estou indicando aqui que isso aqui, eu identifico que aqui é uma substância, aqui é uma outra substância, e a nível microscópico, precisa de ocorrer, essas partículas, tá, elas precisam se coletir, ok? Então, tinha átomos, é, de atômicos, é, substâncias de atômicos formados por dois átomos, uma outra substância aqui de atômica, aqui formada por dois átomos, tá, e aí eu preciso ver, a colisão, ela vai ser efetiva, não efetiva, por isso que nem todas as reações químicas, no final, você tem um rendimento de 100%, beleza? Por quê? Porque nem todas as moléculas tiveram colisões favoráveis, tá? E, e quando há essa colisão, ela é favorável, tá vendo? Aí a gente, olha aqui, olha, a gente vai entendendo aí melhor a lei de Lavoisier, que, ó, nada se perdeu, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, olha só, agora, uma, eu tenho as colisões aqui favoráveis, onde, que, né, por condições de temperatura, de pressão, tá? O que que vai fazer agora? Tá vendo que a minha molécula agora ganhou um rearranjo diferente. Então, um átomo aqui, dessa substância vermelha, ligou, teve uma colisão aqui favorável, ligou aqui com uma esfera verde, eu formei uma outra substância. A outra esferinha aqui vermelha, ligou com a outra esferinha verde aqui, tá? Teve, rompeu aqui as ligações, como ele fala aqui, tá? É, rompe as ligações dos reagentes, tá? Pra formar as ligações dos produtos, onde agora eu tenho também uma outra molécula. A questão da estequiometria, por que que a minha equação tem que estar balanceada? Olha aqui, né? Porque a mesma quantidade de átomos que eu tenho do lado do reagente, eu tenho que ter do lado do produto. Continuei com duas, dois átomos vermelhos, do lado do reagente? Sim. E do lado do produto? Também sim. Eu tenho do lado do reagente, dois átomos verdes? Sim. Então, do lado do reagente, do lado do produto, eu também tenho que ter dois átomos verdes. O que aconteceu agora é que eu tenho um novo rearranjo, e isso me dá a formação de uma nova substância, tá? Que na equação química chamamos de produtos. Bom, para que essa colisão também, ela seja favorável, deve haver uma afinidade química entre os reagentes, né? E aí a gente sempre brinca, né? Ah, por isso que fala, houve uma reação química, né? Às vezes, quando a gente quer, a gente está afretando com alguém, né? Que a adrenalina sobra, nossas bochechas ficam vermelhas, nossos olhos ficam brilhando, né? Quando a gente vê alguém, então, tem que ter o quê? Porque houve alguma afinidade química, né? Impressionante, mas nos relacionamentos também isso acontece, né? Por isso que existem, tá? A química do amor, ela é verdadeira mesmo, tá? As colisões, quais são as outras condições, né? As colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes, tá? Os choques que resultam em quebra dessas ligações, né? Das novas ligações, são aquelas que ocorrem na orientação correta e com energia suficiente. Então, bom, gente, aí é onde que vocês vão estudar, principalmente na parte de cinética química, que é o conteúdo da segunda série em si, tá? Que fala, então, quais são as condições necessárias para que ocorra essas colisões, tá? E essas colisões nada mais é do que uma reação química. Então, a velocidade da reação, a natureza química, a concentração, a quantidade de participantes envolvidos, seja em massa, seja em números de mols, a velocidade, a reação, ela não pode ser muito lenta e nem muito rápida, porque, então, às vezes ela é desfavorável. Então, quais, a temperatura está adequada, tá? Para que venha a ocorrer, então, essas condições, tá? Então, essas são algumas condições, são aí as condições aí fundamentais para que ocorra uma reação química. Beleza. Bom, então, visto isso já a nível microscópio, o que é necessário, então, é nós termos em mente. Uma outra informação necessária é a classificação dessas reações químicas. As reações químicas, existem diversos tipos de reações. Então, muita gente se fala da reação de... Lá na biologia, a reação de fotossíntese, há uma reação de combustão, uma reação de decomposição. Então, isso já nos remete agora o que é a classificação das reações químicas. E é muito simples aí, tá? Trouxe aí informações, juntamente com ilustrações, tá? Exemplos e aplicações, tá? Para vocês terem condições de refazer a resolução dos exercícios. Bom, uma reação de síntese ou adição. Como que... Por que que ela é uma reação de síntese ou de adição? Porque eu vou ter duas ou mais substâncias, duas ou mais substâncias que vão originar... O que que elas vão originar? Um único, um único produto. Como, por exemplo, o magnésio. Ó, o magnésio reage com o oxigênio do ar, ok? Produzindo óxido de magnésio. Então, eu tive duas substâncias que me originaram um único produto. Então, esse tipo de reação é uma reação de síntese ou adição. ela é utilizada em flashes fotográficos descartáveis e foguetes sinalizadores. Né? No caso aí do exemplo aí do magnésio. Ok? Bom, um outro tipo de reação é a reação de análise ou decomposição. Ela agora eu tenho uma única substância, tá? Vai originar dois ou mais produtos. Então, ele vai se decompor, ok? Uma única substância vai se decompor em dois ou mais produtos. Exemplo, um composto aqui de sódio utilizado nos airbags, tá? É um dispositivo de segurança presente em muitos automóveis. Quando esses dispositivos eles são acionados, a rápida decomposição aí dessa substância aqui origina o nitrogênio gasoso. E é por isso que esse airbag ele infla, tá? Pela presença do gás que está sendo ali liberado. Então, quem é o gás aqui? É o nitrogênio, tá? Quem quer o pozinho lá, branco lá, a parte sólida é o sódio, ó, sólido, né? O g, né? Gasoso. Bom, é muito interessante também, a gente nota que em uma equação química a gente traz diversas informações. Então, a gente vê a questão do balanceamento, as informações dos estados físicos dessas substâncias, né? Existem também outros, né? Só fazendo um parênteses aqui, existem também outras informações, tá? Simples que a gente pode estar colocando aqui na representação gráfica aqui dessa reação, indicando se é uma reação, né? De, igual eu falei pra vocês, de pirose, de aquecimento, ok? De corrente elétrica, tá? Então, lendo aqui, o que que fala? Ó, o composto que está presente lá no airbag, uma vez que quando ele é acionado, tá? Vai haver uma decomposição da substância aqui, é, N3, NA, tá? O que que ele vai originar? Bom, então, por que que o airbag, ele se infra? Pela presença do gás formado aí, com a atuação, quando ele é submetido a um impacto. Bom, nas reações de análise ou decomposição, então, como eu falei pra vocês, pra haver essa decomposição, a formação dessas substâncias, precisamos, então, de algumas, de alguns agentes. Esses agentes é o que vão provocar a decomposição das reações, e elas podem ser classificadas. Então, lembra, em cima da seta, eu posso tá, eu devo, é, tá indicando, tá, uma reação de decomposição, é, essas, essas informações aí. O que que elas indicam? Bom, então, em cima da seta, muitas das vezes também, vocês vão deparar que em cima da seta, nenhuma equação química, você vai deparar, por exemplo, escrito lá, corrente elétrica. Ou seja, aquela decomposição daquela substância só vai ocorrer se for submetida a uma corrente elétrica. Ah, se eu ver um triângulo em cima da seta, o que que isso tá indicando? Que é uma reação da qual a minha substância pra ela se decompor, ela vai ter que ser o que? Aquecida. Então, é uma reação de pirólise. Ah, água. A água aqui, que no caso, é que tá provocando a decomposição, né, da minha substância inicial. Então, é uma reação de hidrólise. Olha a fotólise, ó, que é o exemplo da fotossíntese. É uma reação química, o que que ocorre na presença de quê? De luz, tá? Então, é um tipo de reação denominada de fotólise, tá? Então, são, em função do agente que vai provocar a decomposição, as reações podem ser classificadas em eletrólise, pirólise, hidrólise e fotólise. Ok? Bom, continuando ainda na classificação, reações de simples troca ou deslocamento, deslocar. Então, somente uma, um dos, das minhas, é, um dos elementos químicos é que vão deslocar nessa reação. Então, por exemplo, quando é uma substância, numa reação de simples troca, eu tenho que ver, primeiramente, que na minha reação, eu tenho uma substância simples, que vai reagir com uma substância composta, originando uma nova substância. composta e simples. Então, aqui, o A estava sozinho, numa reação geral, o A estava sozinho aqui. O X e o Y representam aqui uma substância. Então, agora, o A, por colisões efetivas, ele vai ligar com o Y. Então, agora, ele passa a ser AY, que é uma substância composta, e o X aqui é a minha substância simples. Exemplo, na prática, quando introduzimos uma lâmina de zinco numa solução aquosa de ácido clorídrico, ocorre a formação do cloreto de zinco e a liberação do gás hidrogênio. Então, vamos ver aqui, quem foi o elemento químico que se deslocou? Zinco, substância simples, no estado sólido. Olha aqui, a placa aqui, a lâmina de zinco. ele vai ser mergulhado numa solução aquosa preparada de ácido clorídrico em água, por isso que chama AQ, aquoso. É o meu soluto dissolvido em água. Eu tenho a solução aquosa. Quem, em condições favoráveis, por afinidades químicas, a energia envolvida nessa reação para que ocorra, o que aconteceu? O zinco agora vai se ligar com quem? Com o cloro, formando o cloreto de zinco que ainda permanece líquido. Está aí, agora presente uma solução aquosa. E observe-se que há o desprendimento de gás. Esse gás que está sendo liberado é quem? O hidrogênio. Outra informação, quando você vê essa setinha em cima do elemento, em cima da substância, então, está indicando aqui que é uma substância que está sendo liberada. É a substância que está desprendendo aí na forma de gás. Então, nesse caso aqui foi o zinco que se deslocou. E dizemos, então, que o zinco deslocou quem? O hidrogênio. O hidrogênio sai do cloreto e fica sozinho. Está bom? Um outro tipo de reação é quando ocorre a dupla troca. Então, todas as minhas substâncias, as substâncias iniciais são substâncias compostas. E agora, vai ocorrer um deslocamento. Então, o elemento químico A que estava ligado no elemento químico B, então, vai ocorrer o contrário. Entendeu? certinho? Então, formando AY mais XB. A gente poderia bem falar aqui o exemplo de uma reação de neutralização. Lembra? Você tem um ácido sulfúrico aqui, aquoso, dissolvido em água. Você tem um hidróxido de bário dissolvido na água. e como o produto dessa reação vai me formar água e sal. Então, essa é a característica de uma reação de neutralização. Tá? Então, o hidrogênio aqui, né, ele vai se ligar aqui com a hidroxila, formando a água. e o bário ligando aqui com o sulfato vai formar o sulfato de bário. Então, ocorreu aqui uma dupla desculpa aí, uma dupla troca. Tá? E aí, ele até traz mais informações. Ó, e esse bário, né, o sulfato de bário, ele é um sal branco insolúvel em água. Então, ele é bem, visivelmente, tá na reação. Você vê aqui esse precipitado porque o sulfato de bário não se dissolve em água. Ele é insolúvel. Certinho? Bom, aqui eu trouxe uma dinâmica, né, uma dinâmica aqui, tá, dos tipos de reações como forma aí de né, de brincadeira aí, né, uma forma aí de dinamizar aí o nosso estudo, tá? E dando os exemplos, né, ó, a síntese ou adição. Então, vamos pegar a carinha mais os traços pra me formar uma carinha completa. A decomposição, ou vamos separar, você tá prontinha aqui, tá perfeitinho do seu rosto aqui, mas vamos separar cada componente, cada parte do seu rosto, né? Ah, a simples troca. Não, eu vou ter uma parte, uma parte, que no caso lá fala que é a substância simples, tá, ela vai reagir com uma substância composta que tá completinha aqui, aí eu vou pegar só a parte, a parte do rostinho aqui, pra ligar com a parte, pra completar esse rostinho aqui, e vai me sobrar aqui agora só as afeições. Ah, de dupla troca, o que que é de dupla troca? tá? Então aqui, vamos nos misturar todas as nossas colisões aqui, elas são favoráveis aqui, e aí então vermelho com azul aqui, a gente mistura aqui nas cores, a gente mistura aqui nas afeições, e ocorreu aqui a dupla troca. E a reação de combustão, né? Não tava lá dentro das classificações, mas a gente sempre tá falando na reação aqui de combustão, ou eu preciso de ter aqui um material comburente, desculpa, um material combustível reagindo com um material comburente que é o oxigênio, ou vai correr reação, é, a, vai ter reação, vai liberar calor, tá? Então aí é uma reação de combustão. Então isso aqui é bem lúdico, tá? Só pra a gente finalizar bem a nossa aula aí, ok? Bom, não esqueça, tá? Que você tem os exercícios ali dispostos pra você resolvê-los e na oportunidade nós fazemos as correções. Mas, obrigado, até mais!